E aí seus what's, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lado do Arte, rapaziada mano Hoje é o seguinte A minha irmã Ih, você já tá pegando É mesmo É melhor Esse aqui é do Renato, o Gabi tá no Tá no boto É, tá no Alex Letícia Hoje você é a minha irmã Eita pega Passou um navio pra cá Vou trazer uma franta pra essa vez Letícia, agora é sua vez De andar no jet ski Letícia, você Vai ser a menina mais Nova do grupo, vai dirigir o jet ski Vai dirigir Você me pediu, você vai ter coragem Mesmo? Eu tô com medo, mas eu quero ir Mas eu vou ir Tá com vergonha ou não tá? Eu tô com vergonha ou não tô? Rapaziada, seguinte Foi agora Dá uma voltinha com a minha irmã de jet ski Foi pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Vai ser a primeira reação dela Até porque ela nunca andou na vida Aí depois a gente vai trocar de lugar E eu vou deixar ela dar uma pilotadinha Pode ser? Pode ser Ah não Célia, deixa você dirigir Não quer dirigir um pouquinho também não? Eu tenho medo, mas eu posso tentar Aí Renan, qualquer coisa Você pega o outro jet ski Deixa você mandar uma pilotadinha Sozinha? Tá meio que instável Mas não tem problema Depois a gente vai andar naquele ali também Rapaziada, coloquei com o pó na cabeça Pensa tita Pode subir já porque Dá a mão pra mim Não Eu vou dirigir? Não, sobe atrás né mulher Não, sobe atrás né mulher Da câmera pro Renan Que não vai pilotar gravando Segura Ai Não pegou, não pegou Leita, joga o seu corpo pra o seu peso falar, tá? Então vai Subi Bom, subi aqui Segura aí, tá Tito? Liguei o jet, vou dar uma rézinha Ó, ré, ré E pra frente, ó Já saímos Já saímos, tá? Vamos esperar o Renan Rapaziada, é o seguinte Olha lá, Tito Não, não precisa me segurar tão forte assim Tá gostando? Eu tô gostando, mas eu tô com medo Tá com medo? Eu tô com medo com essa câmera aqui no meio do oceano Ó Vou dar a dirigida, hein? Fica aí Renan Fica aí, na neutra Fica na neutra aí Que eu passo perto do C Uuuuuh Cair, budita Cair A Letícia foi a primeira Chegar no jet ski A Letícia saiu correndo Se ela pudesse andar em cima d'água, ela andava Esse aí toma, viu? Rapaziada, como vocês podem ver Esse já disse que ele é meio... Ele meio que cai É, ele é meio louco Vira pra outro lado, vire pro outro lado, Guidão Olha, cara Ai, ele é caído Desce, o dia que eu subi sozinho Imagina Não Não É isso, cara Vé, Léo Conseguiu Hei, Léo Só aí mesmo, já aconteceu Eu quero ter caído Tá A gente voltou É A pior parte foi A pior parte já foi Só relaxar Só Agora é só andar Só andar, ó Vou acelerar Beleza? Ó Gostou? Gostou? Uhul 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 Legal? Uhul 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 Esse aqui já pula Tá vendo? Uhul Uhul Legal? Uhul Mano, é muito da hora É, gostoso Quase jogou água na câmera Quase jogou água na câmera Sério? Letícia Oi Quer dar uma pilotadinha? Eu quero Mas não funciona Ó, na moral O que você vai fazer? Tá, tô vendo Vai pro lado esquerdo Passa pra cá Você vai passar na minha frente, tá? Tá, calma, como que eu vou fazer isso? Isso, ó Pula Ai, meu Deus E já joga o pé aqui na frente, ó Ai, meu Deus Ai, você ligou o jet Ai, meu Deus Ó Ai, meu Deus Aqui liga Aonde liga? Esse aqui Esse também? É, aperta Pode apertar Aê E esse aqui acelera Vai bem devagarzinho Onde é o freio? Do outro lado Esse aqui é o freio, tá? Aê, pode ir Ai, vai devagar Vai É tipo Uma bicicleta aí Vai pra cá Vai pra cá Pra cá, pra cá Ó, o Renan tá ali Aê Vai pra cá Vai pra cá Aí Ó, pode acelerar Ó, vou ajudar você, tá? Ó Vai Vai indo bem devagarzinho Assim, tá? Aê Foi Vai, vai Pode ir, Titinha Vira pra cá Vira pra cá Vamos, Renan A gente vai até a rampa Sentindo a rampa lá, tá, Tit? Pode acelerar Pode acelerar Uhul Vai, Tita Acelera, acelera Não pode parar de acelerar Até pra virar, tá? Vai, Letícia Uhul Vai Vai, Tita Acelera Bora acelerar Vai, vai Vai lá na rampa Do lado direito Acelera Acelera Senão não vai ir, ó Aê Virou, virou Acelera Acelera pra outro lado agora Vai, Tita Vai Acelera Ela tá desgovernada Vai Eu tô com muito medo Vai, vai Vai indo Vai Agora vai Acelera Vai Vai Agora devagarzinho Vai Foi Tita Eu tô com muito medo De manhinha De manhinha Mano Ela tá indo super bem Tita, gostou? Tô gostando muito Tô batendo devagarzinho Isso, ó Tita Coloca a gottura agora Letícia, agora a gente tá com a câmera Coloca a mão aqui, tá? Tá E o Léo vai dar uma dirigidinha, ó Nossa, não cai Não, não vou cair, não Senta um pouquinho mais pra trás Aê Uhul Nossa, que vista bonita Hã? Que vista bonita Ó, agora vai lá perto do pai Pro pai ver que ele tá dirigindo Acelera Vem devagarzinho Ai meu Deus Eu falo, devagarzinho Vai aqui, ó Bé Bé Devagarzinho Devagarzinho, ó Aê É legal, Tita? Ah É Mas tente Uhul 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 Aí, ó Continua acelerando Continua acelerando Continua 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 Ih Ah, já entendi É, isso Não pode parar de acelerar, entendeu? Bé Tá Então vai Ai meu Deus Eu quero você agora dirigindo Ó Continua acelerando e vira pra cá Agora, devagarzinho Pra virar tem que pegar, né? Ai meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, ré Ah, ré Ah, ré É você agora Vou soltar Entendeu? Uhum Vai seguindo pra lá agora Ai, nossa, é fácil É, sempre acelerando devagarzinho Isso Ah, ré Ah, ré Ai meu Deus Onde tá? Ai meu Deus Ai meu Deus A bola vem assim, ó Ah, é fácil Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, é fácil Ai meu Deus Você tá com a chave, né? Você cai, desliga, né? Você tá com a chave Tá bom? É Acelera, mas é isso Brinca aí Quer dar uma aceleradora? Carta tudo, vai Ah, já não Falta Meu Deus Eu falei nem você quer acelerar tudo que você vê como é Eu falei nem você acelera tudo que você vê como é Eu falei nem você acelera tudo que você vê como é Aí ela tá bom Ah, tá bom? Dá medo, né? Dá medo do C na garupa Dá para dar mais medo do C aí do que ela dirigindo É, ela descipou, né? Eu já acelerei e caí É Acelera um pouquinho de dia É, parece... Arré, arré Arré Socorro Socorro Devagar, devagar 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 Não para de acelerar, continua Mas você falou para parar? Não, mas não para tudo, né? Ah, tá Aí, continua Continua Acelera Acelera Uh 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 Meu Deus Meu Deus Acelera, acelera Vai, vai Uh 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 Ah Vou virar, tá? Vira, vira Vira, vira Vira, vira Acelera, acelera Vai, Tita Vai, Tita Uh 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 Ah 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 Uh 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 Ah Meu Deus Rapaziada, eu peguei a GoPro, mano Eu quero clava a reação dela Vai, Tita Acelera agora Uh Acelera, acelera, Tita Uh Acelera, acelera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou o jeito, pegou Vai virando, vai virando, não para de acelerar Vai, vai, vai Não, eu confio em você, Tita Uh Uh Vai, vai, vai Não, eu confio em você, Tita Uh Mano, é muito da hora, velho, é muito da hora, de verdade Uh É muito gostoso dessa vibe 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 Vamos lá, essa hora, mano Ó, demais Vai lá, Tita Tá Meu pai deve estar doido Minha mãe deve estar tudo certo Vai lá, Tita Pode dirigir agora, pode chegar Ô, meu Deus do céu Tá maluca? É uma caiu do cartão É muito gostoso Muito gostoso? É? Ó, de novo, de novo Pro lado esquerdo Tá, perna As duas pernas pro lado esquerdo O lado esquerdo é o outro lado, tá? Olha aqui Isso Aê Aí eu vou vim pra cá Ah, você vai cair E eu passo pra cá Fechou? Segura no Léo, tá? Tá bom Uhuuu Uhuuu Oh, Tita Ah, meu Deus 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 Nossa, eu não quero soltar mil. Dá zero, né? Você gosta, né? Eu gosto. Ó. Agora, Letícia, ela vai dar um grau, tá? Não. Uou. Tá gostando? Não tá, não. Gostou, Tita? Tá gostando? E aí, Tita? Ai, tô com muito medo. Gostou? Eu perfei. Gostou, Letícia? Gostou de dirigir? Gostou do grau? Gostou de cair? Gostou? De cair, não? De cair, não. Vem cá. Meu Deus, meu Deus, eu tô tremendo. Tremendo? Anazinha, enxergou? Foi nervoso, né, mano? Câmera meio, né? Aquático. Top. Das grandes procuras marítimas. Ah, isso. E aí, mãe, ficou com medo? Eu fiquei com medo da tua menina. Não, a primeira vez que ela caiu, eu fiquei com medo? Isso, é o coração dela. Eu tô tremendo. Não, sabe por que caiu? Porque esse gesto aqui sem quilos, sem nada, na hora que eu fui fazer a curva, eu fiz como se eu estivesse sozinho, aí, não, ela me segurou, não, então eu voou. Não, eu, assim, nossa, eu caio muito, né? A Letícia saiu correndo por cima da água. Mano, ela, se ela pudesse mandar, ela andava por cima da água. Ela caiu e... Não, mas o colete salva muito, mano. Por que colete salva? Claro que salva, tem que andar de colete, sempre. Pelo menos já testou, funciona. É. Claro que funciona. Gostou de dirigir, Letícia? Gostei, é muito legal. É tipo assim, é uma outra vibe, mãe. Nossa. Tipo, é, tipo, eu vou vender minhas artes nas praias aqui, e eu vou andar, e vou dirigir de esqui, velho, e se eu tiver 51 aqui na bochila, eu compraria uns choux. E a Maria ficou como? Maria? Júlia. E a Ana Júlia ficou como? Sequim. Súpanos servetes. Felipão, o que que tu achou? Quer dar uma volta comigo? Eu quero dar uma volta. Quer ir comigo? Eu quero. Vou dar, vou dar, hein? Vai lá, vai lá. Letícia, gostou de dirigir? Gostou bastante, é muito legal. Muito legal? É, mãe, teve uma hora que eu falava, falei pra acelerar, acelera, acelera, acelera. Aí, na hora que ela acelerou com tudo, ela... Meu Deus! É muito bom, né? Gente, na moral, o que eu gravei pra vocês hoje foi, tipo, o que a gente sempre quis, sabe? Minha irmã dirigir e tudo mais. É, não pode, assim dizendo, mas foi só uma voltinha, né? Foi só uma... Só pra uma andadinha, né, Letícia? É. Você não vai fazer mais, só foi só pra você ver como é. Pra te dar. Tá? Tá bom? É verdade. É, só uma vezinha, só pra... Só pra conhecer. É, só pra ter uma volta. Até porque, gente, jet ski é uma moto náutica, uma moto da água. É uma moto de verdade, sabe? Se a gente cai e se machuca, machuca realmente. Jet ski é muito perigoso, de verdade. Você vê a gente brincando e tudo mais, mas vamos parar um pouquinho só pra falar coisa de sério, de verdade. É, se fazer alguma coisa errada, é, se chegar a bater um jet no outro, é pior que batida de moto. Então tem que tomar bastante cuidado, tá, Letícia? É por isso que você não vai mais. Só foi pra, ó, só foi pra você saber como que é. Tá bom. Tá bom? Você entende, Léo? Entendi. Amo você, tá? É pra sua segurança. Ok. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe muito seu like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Obrigado. Ai, tatinha. Fui. Tchau, tchau.